E nesta quarta-feira nós temos a alegria de dar continuidade a nossa série especial Obras de Misericórdia, onde hoje nós falaremos sobre visitar os enfermos. Acompanhe agora. Eis que chegamos a nossa quarta obra de misericórdia, visitar os enfermos. E ela acontece de uma forma bem especial na Arquidiocese de Teresina, através da missão assumida pela Diaconia da Saúde. Todo dia é dia de visita. Desta vez acompanhamos a palavra de Deus chegar aos pacientes do Hospital Getúlio Vargas. Mas os missionários católicos já estão presentes em 11 hospitais da capital do Piauí, tanto da rede pública quanto da privada. O objetivo é levar Cristo vivo aos que estão com saúde debilitada. O padre também concede a unção dos enfermos um sacramento que não deve ser recebido apenas no leito de morte, mas em todas as situações que a fé necessita ajudar a recuperação do corpo. Visitar os doentes, a princípio, parece ser um ato simples, mas que contém uma grandeza ímpar. O próprio Jesus, o milagre que ele mais fazia era a cura dos doentes, era o cuidado que ele tinha com os doentes, ao ponto de ele se identificar com um doente. Quem visita um doente está visitando a ele. Pequenas celebrações da palavra de Deus são realizadas. O corpo de Cristo também é entregue a quem estiver preparado para recebê-lo. Juntos, eles rezam e ainda se confraternizam. Os voluntários levam uma palavra de conforto e fé aos corações necessitados de Cristo. Uma prática que faz bem a quem pratica. Quando a gente chega num outro dia para fazer uma visita e encontra aquele que estava acamado, triste, abatido, e encontra-o já sorridente, alegre, contente, nós ficamos muito gratificados, porque sentimos que a palavra de Deus agiu naquele coração. A direção do hospital não nos permitiu gravar com os pacientes, mas o diácono envolvido com a missão desde sua instauração, há três anos e meio, conta do alto de sua experiência com os enfermos, como eles recebem a visita, e o amor de Cristo através de uma atitude fraterna. Quando a gente acaba aquela parte mais formal e fica naquela parte informal depois conversando, sempre eles dizem para a gente, volte de novo, venha amanhã, não nos deixe, não nos abandone. E isso mostra para a gente o valor e a importância que eles dão para isso. Esta voluntária também está no grupo desde o início. Ela nos conta porque tomou essa atitude de doar seu tempo, seu amor e sua atenção para o semelhante mais necessitado. O Senhor me chamou, primeiro ao serviço, porque eu me coloco como uma serva, uma serva infiel, que o que eu faço no final é o que eu deveria fazer. As visitas da Diaconia da Saúde acontecem diariamente. Há dias em que, além do contato nas enfermarias, missas são celebradas neste espaço. Tudo para quem se instale a misericórdia de Cristo no meio hospitalar. Participar e contribuir com a execução desta obra de misericórdia em nossa arquidiocese é muito simples. Voluntários são sempre bem-vindos e devem se apresentar no próprio Hospital Getúlio Vargas. Bem, nós temos uma formação aqui junto com o Diacono Wilson e que essa formação é feita periodicamente. Qualquer pessoa pode participar. No mais, após assumir esta missão, é apenas não deixar as palavras de Cristo, ditas no Evangelho de São Mateus, saírem do coração. O que fazem aos pequeninos é a mim mesmo que estão fazendo.